Em toda relação, a confiança vem em primeiro plano. A marca Unimed se destacou em 2011 como uma das 30 maiores marcas do ranking nacional de marcas Superbrands. Isso significa que o brasileiro confia nesta parceria. Por isso, um em cada 10 desses brasileiros tem Unimed, uma marca que nos enche de orgulho. Unimed 45 anos. Você sempre em primeiro plano.